e boa tarde galera mais um vídeo hoje é dia 31 de agosto 2021 mais um vídeo para vocês aí ó aí a natureza aí ó bonito né a natureza é muito bonita aí ó árvore hoje é um dia bonito aí ó hoje é muito bonito dia ó céu limpo as árvores roça aí ó e é isso aí mais um vídeo e e e deixa bastante inscrito no meu canal e curtidas e comentários e e sem ó mais um vídeo hoje ó e eu mando as árvores caminho esse caminho aqui vai lá para o Santo Antônio aí ó é mais um dia bonito hoje ó ó e e agora eu tô filmando com a camerazinha não tomar filmando com o telefone telefone demora muito e a câmera eu comprei não posso ficar deixar parado vou ter que filmar aí a roça ó vem bonito hoje dia aí ó ó imagem bonita para lá ó E fazendo vídeo Aqui tem mais uma roça Aí, ó Aqui Erva Aí, ó E Isso aí, ó E fazendo vídeos Ó Olha a natureza Coisa mais linda E Isso aí, agora eu tô na minha hora de folga E E filmando Pra vocês aí, ó Olha aqui Ó o asfalto Aí, ó Ó o asfalto Olha aí, ó Aqui vai lá pra Mato Leitão, ó Esse asfalto Mas já tem Mato Leitão aqui, ó Que já é, ó Que vai lá pra... Ó o asfalto